O que o número 2.222 significa? Neste vídeo eu vou falar tudo o que você quer e precisa saber sobre. Por que eu vejo o anjo número 2.222 o tempo todo? O que o número 2.222 significa espiritualmente? Anjo número 2.222 no amor e nos relacionamentos? Como o anjo número 2.222 impacta sua carreira? Anjo número 2.222 e chama as gêmeas? O que fazer quando vir o anjo número 2.222? Você é uma pessoa que vê horas iguais regularmente? Não importa a hora igual. 0, 0, 12 horas, 12, 12, não importa. Pare por um segundo e fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Fale mentalmente de 5 a 10 vezes para você mesmo. E se puder, mentalmente, ore um Pai Nosso, um Salmo 23 ou alguma oração de paz, calma. Você vai se aproximar do objetivo que você quer. As horas iguais estão chegando para você para te dar uma resposta para alguma coisa. Então fale para você mesmo mentalmente. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Pronto. Você vai se acalmar. Tá bom, meu ser de luz? Antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo. O número 2.222 está aparecendo em todos os lugares? Pode ser um sinal do seu anjo da guarda. Muitas pessoas acreditam que os anjos números são mensagens do plano superior que nos guiam para o caminho certo. Neste guia completo, você descobrirá tudo sobre o número 2.222, desde o significado dele nos relacionamentos e a relação com sua chama gêmea. Então, respire fundo e prepare-se para desvendar o significado do poderoso número para você. O que você precisa saber? Mantenha-se positivo e tenha fé quando vir o número 2.222, boas coisas estão por vir. Use o anjo número 2.222 como um lembrete de se amar, para poder cultivar relações duradouras. Encare o número 2.222 ou 2.222 como um sinal de que está no caminho certo, seja no amor ou na carreira. Não esquece, deixa nos comentários se você vê com frequência o número 2.222 para ganhar coração, porque eu vejo o anjo número 2.222 o tempo todo. Seu anjo da guarda está mandando uma mensagem para que você continue sendo positivo. Quando o anjo número 2.222 aparece, seu anjo pode estar dizendo acredite em si mesmo ou siga em frente. Você está no caminho certo. Siga seu coração, mantenha-se otimista e acredite que há um propósito maior. Ver o 2.222 é um sinal de boa fortuna e mudanças positivas. Se ele aparecer quando você estiver passando por um momento difícil, coisas boas acontecerão em breve. O número simboliza equilíbrio e harmonia. Se você está para baixo ou meio perdido, ver o 2.222 é um lembrete de que as coisas vão se resolver e tudo ficará bem. O que o número 2.222 significa espiritualmente? O anjo número 2.222 significa crescimento espiritual ou mudanças positivas. Basicamente, o número é sobre boas energias. A dualidade e repetição do 2.222 representam um estado de paz interna. Quando ele aparecer para você, confie que o universo está do seu lado. O 2.222 é um sinal de que você está no caminho certo na vida. Tudo dará certo, você só precisa ter fé. Anjo número 2.222 no amor e nos relacionamentos. Ver o 2.222 indica que você está em um relacionamento romântico harmonioso. Amor e parceria precisam de equilíbrio, e a sincronicidade do número 2.222 representa a forte conexão que há entre você e o seu parceiro. Ele provavelmente compreende você de forma profunda, e você confia nele de olhos fechados. Ao ver o 2.222, entenda que seu anjo da guarda está dizendo tudo dará certo. Vocês foram feitos um para o outro. Ver o 2.222 é um sinal de que suas amizades são fortes. Você tem um grupo de amigos bem unido e uma família, biológica ou não, que compreende você de verdade. Você sabe onde é o seu lugar e sente-se bem assim. O anjo número 2.222 significa a alegria que sente quando está com quem ama, o que diz que você está no caminho certo. Deparar-se com o anjo número 2.222 é um lembrete para amar-se. O primeiro passo para amar alguém incondicionalmente é amar-se primeiro, e seu anjo da guarda pode querer deixar a mensagem bem clara para você. Seja gentil consigo mesmo e pare um momento para refletir. Cuidar dos outros começa com cuidar de si mesmo. Pense assim, você não pode ajudar os outros a evoluírem se não evoluir primeiro. Como o anjo número 2.222 impacta a sua carreira? Sua carreira está no caminho certo ou em breve estará se você vir o 22.222? Você provavelmente encontrou o equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira ou está na esperança de encontrar. Ao mostrar o número 2.222 para você, seu anjo da guarda quero lembrar de deixar o trabalho no escritório e tirar um tempo para si mesmo. Relembre-se de que não há problema nenhum em relaxar e fazer uma pausa de vez em quando. Dar-se tempo para recarregar as baterias o ajudará a trabalhar melhor. Interpretação angélica da hora 22 horas e 22 minutos. O anjo da guarda correspondente a 22 horas e 22 minutos é a boa, cujo período de influência está entre 22 horas e 20 minutos e 22 horas e 40 minutos. Ele é o símbolo da fertilidade e da saúde. Este anjo da guarda traz-lhe uma riqueza de ideias e uma boa recompensa. Ele também está com você se você está tentando conceber uma criança. Ele pode trazer-lhe boa saúde e é capaz de curar as dores do corpo e da alma. Graças a ele, você é capaz de sintonizar mais facilmente a sincronicidade. Isso lhe dá o equilíbrio de energia que você precisa para combater alguns de seus desejos de forma mais eficaz. Anjo número 2.222 e chamas gêmeas. Sua chama gêmea pode estar próxima se o 22-22 está aparecendo bastante. As chamas gêmeas são conhecidas como almas espelhadas, já que são consideradas uma só alma separada em dois corpos. Se você vir o número 22-22 perto de uma pessoa ou ficar sempre pensando nele quando ela está por perto, pode ser porque encontrou sua chama gêmea. Tome cuidado ao interagir com sua chama gêmea, vocês têm um alto poder de influência um sobre o outro. Lembre-se de ser gentil consigo mesmo e a gentileza se estenderá sobre sua chama gêmea também. O que fazer quando vir o anjo número 22-22? Siga o fluxo. Às vezes, a melhor coisa a se fazer é deixar o universo agir. Dê um passo para trás e aceite o que o mundo tem para oferecer. Não há problema nenhum em não estar no controle. Quem sabe? Talvez você até encontre a paz assim. Veja algumas formas de seguir o fluxo. Não pense demais nas coisas. Foque no que está fazendo em vez de focar no que está pensando. Faça mais coisas que o deixem feliz. Diga sim para as novas oportunidades. Não tente controlar as situações. Seja otimista. Talvez você veja o anjo número 22-22 quando estiver chateado ou para baixo. Ele pode ser um sinal para erguer a cabeça, as coisas melhorarão em breve. Lembre-se, você nunca sabe o que está por vir. Seja prestativo. Se reparar no número 22-22 mais do que o normal, talvez seja uma boa ideia procurar as pessoas que amam ou ajudar alguém que precisa. Uma das melhores formas de espalhar amor e positividade é ajudando quem mais precisa. Ligue só para dizer um oi. Um gesto simples pode valer muito. Ouça ativamente quem você ama. Mostre que está sempre disposto a conversar. Pergunte para alguém querido ou um vizinho se ele precisa de ajuda com alguma tarefa doméstica. Tenha fé em si mesmo. Você é incrível e seu anjo da guarda está tentando lembrar disso. Use o número 22-22 como lembrete de que você consegue fazer coisas difíceis. Ele é o sinal para ser mais confiante. O seu anjo da guarda está o protegendo e você pode conquistar tudo o que quiser. Acredite em si mesmo e nas suas habilidades. Tente sussurrar boas afirmações para si mesmo quando vir o número 22-22, como eu sou forte, hoje tudo vai dar certo e meus objetivos estão ao meu alcance. Relaxe e libere o estresse. Respire fundo e tire o peso dos seus ombros, porque o 22-22 significa que tudo dará certo. O seu anjo da guarda está mandando uma mensagem de que tudo ficará bem, então tire um tempo para relaxar e cuidar de si mesmo. Afinal de contas, você merece. Fazer uma pausa pode ser difícil, mas o número está sugerindo que é a coisa certa a se fazer. Além disso, não tem como prosseguir no caminho certo se você não tirar um tempo para descansar. Me conta aqui nos comentários se essas dicas foram úteis para você. E se você gostou desse vídeo, aperta em gostei, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Não esquece, deixa nos comentários se você vê com frequência o número 22-22 para ganhar coração. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo, seguir o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te largue e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-33-2-1 Repetindo, 43-99-64-33-2-1 Astrólogo Maicon Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje! Música 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 Legenda Adriana Zanotto